Jogos de Xbox e PC, Gift Cards de todas as plataformas, Game Pass Ultimate e Softwares Microsoft com o melhor preço você encontra na Alien Gamer, a nova parceira aqui do canal. Use os meus cupons para ter descontos de até 30% nas suas compras, links na descrição. Pessoal, no vídeo de hoje eu preparei para vocês uma listinha com produtos relacionados a games incríveis para você comprar nesse Natal gastando bem pouquinho, então bora lá. Salve galera, eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo. E sem enrolação, o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, deixa eu ver aqui no meu retorno. É um letreirinho escrito Resident Evil. Não tem só Resident Evil aonde eu comprei. Eu comprei todos os produtos na Shopee e eu vou deixar todos eles na descrição se vocês quiserem comprar lá também. Vocês comprando, além de deixar o setup de vocês aí mais da hora, vocês também estão ajudando o canal. Mas esse aqui, além de ter o Resident Evil, também tinha do Call of Duty, vários outros jogos lá, Fortnite, enfim. E é um letreirinho, cara, bem da hora. Ele é feito em madeira, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha o detalhe dele. Bem incrível, cara. Da hora. Igual eu falei, ele é feito em MDF, corte feito a laser para ficar o corte bem bonitinho, não ficar aquelas rebarbas. E ele tem um suportinho aqui, ó, para você deixar ele em pé, ó. Bem legal, bem baratinho. Eu acho que eu paguei, foi R$25,00 isso aqui. Já faz um tempinho que eu comprei. R$25,00. Ele tem 18 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. É um produtinho bem bonito, bem legal para você deixar no cenário de vocês aí. E chegou bem embaladinho. O nosso próximo produto, você pode usar ele para duas utilidades. Tanto para tomar alguma bebida ou para deixar de enfeite, que são essas canequinhas aqui, cara. Olha que da hora essa caneca do Kratos, meu parceiro. Essa eu não comprei. A luz aqui está pegando um pouco, mas tem a filmagem aí. Essa caneca eu não comprei. Eu ganhei de um primo meu de presente de aniversário. Mas olha que caneca incrível, cara. E como eu disse, além de você poder beber aqui sua bebida, tomar uma cervejinha ou um guaraná, também dá para você deixar de enfeite. Eu particularmente gosto mais de deixar de enfeite, porque eu tenho até dó de usar ela. Então eu deixo ela de enfeite lá no meu outro quarto. Aqui não é o meu quartinho onde tem minhas coisas. Eu deixo lá de enfeite. É uma caneca muito bonita, muito resistente, cara. E os detalhes, vocês estão vendo aí, são detalhes incríveis, cara. É muito bem feita, muito bonita. E além da caneca do Kratos também, vocês podem encontrar de outros personagens. Eu vou deixar o link de uma igualzinha essa aqui para vocês aí. Você pode encontrar ela por R$ 40,00, R$ 45,00, alguma coisa assim. Muito barato e compensa demais. E aí você vai ter duas utilidades, como eu falei mais uma vez, né? Tanto, deixa eu tomar uma cerveja agora no ano novo, Natal. Uhul! Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Ou deixar de enfeite aí no seu setup, no seu cantinho gamer. O próximo produto, pessoal, não é um produto assim para você deixar de enfeite, mas sim para você usar. Que são grips de analógico, cara. Eu comprei esses grips aqui, eu comprei 4 pares por R$ 10,00. Também vai estar o link aí, como eu falei. Eu comprei porque eu queria só testar ele, eu não gosto muito de usar. Mas acabou que é bem bonito esses grips. Tem dois aqui que brilham no escuro, eu não vou lembrar qual que é. E quer ver como que ele fica no controle? Ó, ele fica bem maneiro no controle. Eu vou aproveitar também, já vou deixar o link para vocês adquirirem um controle desses. Eu já fiz o review completinho dele aqui no canal, vai estar o link aí no card. Quem quiser é só dar uma conferida lá. É um controle muito bom para Play 4, bem baratinho também. Mas, cara, esses grips aqui, como eu falei, eu não gosto muito de usar o gripe, eu prefiro o analógico. Mas para você que tem algum problema de, às vezes, o botão deslizar, o analógico, melhor dizendo, deslizar, não ter um contato muito legal. Esses grips aqui são muito bons porque a parte de cima deles são ásperos. Então, dá para você ter um controle bem maneiro do que você está jogando. Dá para você controlar muito bem o personagem. E, além disso, tem vários tipos de modelos diferentes, que nem esses são, que brilham no escuro. Mas tem alguns que são de personagens, alguns de jogos. Tem bastante tipo de grips. Eu vou deixar também todos eles no link, como eu já falei. E para vocês adquirirem. E são bem baratinhos e são os itens que vocês podem gostar de usar eles. Então, está aí os grips de analógico, meu parceiro. E, pessoal, além de recomendar para vocês esses produtos incríveis aqui da Shopee, eu também quero recomendar para vocês outra coisa incrível, que é a plataforma de cursos Play Escolar. A Play Escolar, galera, é uma plataforma de cursos gamificada. Ou seja, são feitas para nós que somos amantes de games. Nela, você vai encontrar mais de 200 horas de conteúdo contendo cursos de inglês, interpretação de texto, desenvolvimento de habilidades, programação que contém JavaScript, HTML e Node.js. Então, são muitos conteúdos bacanas para vocês aproveitarem lá na Play Escolar. E também o que é bacana nela, galera, são os planos mensais. São a partir de R$ 9,90. Então, com bem pouquinho, sei lá, coisa de menos de duas coxinhas e uma coca, você consegue fazer vários cursos lá na Play Escolar. Eu vou deixar na descrição o link para vocês conhecerem a plataforma Play Escolar e também ter acesso a sete dias de aulas grátis. E também pode escanear esse QR Code que está aparecendo na tela ou, às vezes, está aparecendo aqui no canto da tela também. Então, confira lá, galera, a plataforma de cursos Play Escolar que vocês não vão se arrepender. O próximo produto que eu quero mostrar para vocês, galera, é mais para quem curte jogar no celular. E não está muito afim de gastar dinheiro comprando um controle próprio para celular? Tem esses gatilhos aqui, ó, que você encaixa o celular aqui. Ele tem dois gatilhos aqui em cima e também tem como se fosse um analógico que é para você movimentar o personagem. E, cara, acredite ou não, isso aqui é bem baratinho, custa menos de R$ 10,00. E é um produto muito bom aí que você... Se você curte jogar um FreeFaz, um PUBG, um Fortnite, sei lá, um Call of Duty. Muito bom esse controle. Eu testei ele jogando alguns emuladores. Aí, na filmagem, você está vendo, eu estou jogando um emulador de Super Nintendo. Mas, cara, muito bom. E, sim, pelo preço dele, é um produto muito ótimo. Porque ele tem aqui, ó, o telescópio. Você pode tanto dar para celulares maiores, né? E também ele tem atrás um suportinho para deixar ele em pé. Como se fosse um suporte para celular para você assistir aí algum vídeo, alguma coisa. Assistir o vídeo aqui do canal dos jogos que valem a pena. Melhor canal do YouTube. Já aproveita e se inscreve aí. Mas é um controlinho muito bom. Ele tem uma pegada bem legal. Como se fosse mesmo um controle para videogame, para celular, tanto faz. Ele tem uma pegada bem gostosa. Então, ele é bem confortável para jogar. Dá para você jogar de boa. E você só tem que configurar o layout dos botões lá no seu jogo, né? Para colocar os gatilhos na parte de cima da tela. E a movimentação fica aqui. E aqui você só vai comandar a câmera, né? Como se fosse o próximo, o outro analógico, melhor dizendo, é como se fosse só a mão, né? O seu dedo. Ele não tem dois analógicos. Seria interessante se tivesse. Mas ele não tem. Então, você tem que controlar mesmo com o dedo. Mas dá para jogar tranquilo. Então, bem baratinho, cara. E é incrível para você que quer jogar aí no seu celular e não está afim de gastar dinheiro com um celular Bluetooth. É bem legal e é bem bacana. E o último produto, galera, que eu quero mostrar para vocês. Eu simplesmente adorei esse produto. Que é isso aqui, cara. Isso aqui é uma luminária. Essa aqui é a luminária do Mario, né? Do bloco do Mario. E, cara, isso aqui... Eu não sei se na câmera está dando para ver legal. Isso aqui é muito bonito, cara. Para você deixar de enfeite em um lugarzinho assim à noite. Você ligar, usar como um abajur. Ou tanto de cenário. Ou sei lá, cara. É muito bonita essa luminária. Essa luminária aqui, como eu disse, é a do Super Mario, né? O bloquinho. Mas eu tenho outra aqui também. Essa aqui eu comprei. E essa eu ganhei da minha esposa de dia dos namorados, né? Já faz quase oito anos que a gente não é mais namorado. Mas a gente já é casado. Mas ela me deu no dia dos namorados. E essa aqui é dos botões do Playstation. Além disso, tem o logo aqui em cima, né? Vocês estão vendo aí. Mas tem o X, o triângulo, o quadrado, o bolinho. Essa aqui está com a pilha fraca. Eu fui gravar uma vez um vídeo e eu esqueci. Liguei ela para gravar o vídeo e eu acabei esquecendo. A ligada acabou a pilha. Eu até tentei colocar a pilha daqui nessa aqui. Só que a pilha dessa é menor. Então não deu certo para ligar. Mas é uma luminária muito bonita. Você pode encontrar de diversos modelos também. Lá onde eu vou deixar. Você pode achar do Xbox. Eu vi umas bem bacanas. Do Dragon Ball também. Eu estou querendo comprar uma do Dragon Ball para mim futuramente. E essa luminária aqui, cara. Ela é muito bonita. Mas essa aqui, cara. Essa aqui é incrível, mano. Essa aqui é a coisa mais linda para você deixar a noite no seu quarto. Deixar assim num cantinho no seu setup. Às vezes você também grava vídeo e quer dar uma melhorada no ambiente. Não quer gastar muito. Essas luminárias aqui, se eu não me engano, estão custando R$45, cara. Eu gostei demais dessa. Essa da Playstation, cara, é boa. Porque essa aqui, você pode deixar assim só, né? Não tem muito mais o que você fazer. Agora essa da Playstation 9, você pode... Ou do Xbox também, no caso do Xbox, também dá certo. Tem da Nintendo também. Da Nintendo é muito bacana e eu bati o braço no microfone. O que é legal é que, tipo assim, você pode deixar cada dia de um jeito. Você pode deixar um dia assim, mostrando o logo. Outro dia você pode deixar o X. Outro dia o triângulo. Outro dia o bolinha. Outro dia o quadrado. Ou deixar ela meio torta assim para mostrar dois símbolos de uma vez. E é muito bacana. Pelo preço, vale muito a pena. Mas, galera, é esses produtos que eu queria mostrar para vocês. São produtos bem simples, que não são caros. Custam menos de R$50, aqui todos eles. E, como eu já disse várias vezes, os links vão estar todos na descrição e no comentário fixado. E se você comprar lá, você está ajudando aqui o canal também, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Falou! Um forte abraço a todos vocês.